Limpar o quintal, recolher todo o lixo e separar para a devida coleta. Mas antes de colocar na lixeira, ela separa tudo o que pode, principalmente se tiver vidro quebrado. Essa é uma ação quase que rotineira para a dona de casa, Cláudia Veríssimo. A gente deve separar um do outro para não machucar, nem é para a gente que está limpando, como também aqueles coletores que vai colher. Separar o de vrido, o de plástico e o papel com os outros normais. O descarte correto de resíduos que cortam e furam podem evitar acidentes na hora da coleta do lixo. Agora eles têm mais uma preocupação, é que em tipos de pandemia o lixo pode estar contaminado com o novo coronavírus, sendo um verdadeiro desafio para eles identificar para coletar da forma mais adequada. Por isso, a Secretaria de Limpeza Pública faz uma alerta à população sobre os cuidados que devem ser tomados na hora do descarte de resíduos, quando há pessoas com sintomas ou diagnóstico da Covid-19. Agora, a população deve separar o lixo e identificar com a fita vermelha, se possível pulverizar com o desinfetante. O objetivo é proteger os coletores e agentes de limpeza, evitando assim a disseminação do vírus. Olha, a gente já tem feito esse apelo várias vezes através de redes sociais, através da imprensa escrita e falada, e não estamos obtendo resultado satisfatório. Então, o que acontece? Dessa vez, o apelo partiu do próprio funcionário que faz a coleta de lixo, porque eles estão simplesmente adquirindo a contaminação do vírus através dos EPIs que são descartados indevidamente. Então, eles mesmos sugeriram que a população ajudasse, inclusive a saúde deles e das pessoas que vivem em torno do lixão, que colocasse, identificasse a sacola com os EPIs descartados, com a fita vermelha, uma fita preta, uma fita amarela, para identificar, para evitar um contágio e, consequentemente, uma contaminação. As coletas domiciliares continuam sendo prestadas normalmente, nos horários e dias já estabelecidos, em todos os bairros de Caxias, na região leste do estado. São 45 funcionários que fazem a coleta diária no município. Destes, 15 foram afastados após apresentarem sintomas da doença e dois foram testados positivo. Se as pessoas puderem fazer isso com a gente, vai ser muito bom para nós, porque a gente não sabe quem é que está infectado, ninguém sabe qual é a casa que está. Ou seja, a pessoa tem que fazer uma identificação, para a gente ficar sabendo quem é as pessoas. Ninguém vai dizer assim, ah, porque isso aqui está, que ninguém pega. A gente só quer ter a identificação. O mesmo que tenha, a gente tem que pegar, que é obrigação nossa.